Um indicativo muito claro para entendermos exatamente o quão forte o Bitcoin ou as criptomoedas no contexto geral estão é saber quem está comprando. Isso daí é muito importante, porque quando você vê uma compra consideravelmente grande de poucos investidores, isso significa que o mercado está suscetível à manipulação. Quando você vê compras de diversos usuários, frações pequenas, você vê que talvez seja algo mais distante de uma possibilidade de manipulação e nós teremos aí um avanço a longo prazo. Mas outro indicativo que temos é a diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física no caso investidores institucionais, as empresas. Então olha só que interessante. Os investidores institucionais não estão desistindo da cripto, com dados recentes apontando que 85% das compras de Bitcoin são resultado de players institucionais americanos, de acordo com o estrategista-chefe Matrix Port. Marcus Tiller, inclusive chefe de pesquisa estratégica da empresa de serviços financeiros, disse ao Cointelegraph que as evidências mostram que as instituições não estão desistindo da cripto e é um indicador de que podemos estar entrando em um mercado autista de cripto agora. Então independente do preço que o Bitcoin estiver nesse exato momento, ou independente do preço que ele estiver daqui a um mês, três meses, o que a gente está vendo são investidores institucionais entrando. E o interessante é que quando você fala de investidor institucional, você não tem uma pessoa só que aleatoriamente toma as decisões. Eu vou citar o meu exemplo. Eu, quando vou comprar ou fazer algum tipo de operação, eu faço a minha análise. Eu posso até me basear em casos de análise, posso até me basear em indicadores, mas eu vou fazer a minha análise e eu vou tomar a decisão. Isso daí é um ponto. Porém, quando a gente está falando de investidor institucional, ou seja, de uma empresa, você vai ver um grupo de pessoas que visam pelo bem daquela empresa, querem ganhar dinheiro, então o bem da empresa resulta no lucro deles, e esse time de especialistas analisa o mercado como um todo e através de um consenso toma a decisão. Então a possibilidade, a probabilidade de uma empresa acertar, muitas vezes, pode ser até maior do que um indivíduo de forma separada, que é o meu caso. Com isso, vemos que a gente tem momentos em que o mercado tenta forçar algum produto ou algumas tendências e não consegue. Tem vezes que o mercado, as empresas, eles fazem um produto de acordo com a demanda da população. E tem vezes que acontece uma demanda da população ao mesmo tempo que o investidor institucional quer também realizar aquilo. Que eu vejo que é esse o momento. Então a galera que sobrou no nicho das criptomoedas, sobrou assim, o pessoal que não é... O pessoal de Oba Oba foi todo mundo embora. Acabou a festa, já era. O que sobrou são pessoas que entendem o mínimo a respeito de Bitcoin e criptomoedas, que entendem os fundamentos e que querem continuar investindo. Então você tem esse grupo que ainda está muito grande. Você tem os investidores institucionais que fazem parte de aproximadamente 85% de todos os investimentos. E com uma nova alta no preço, você vai começar a atrair mais gente. Então estamos aí com a faca e o queijo na mão para termos uma alta consistente. Claro que é necessário avaliar vários outros fatores, mas ainda assim eu entendo a situação como algo bem positiva.